Oi gente, bom vocês então Oi gente, eu botei o flash, isso é pra botar o flash, é pra ligar o flash Tô passando aqui só pra avisar que se ficar um ruído no fundo é porque gente Esses últimos dias tem um calor insuportável aqui na minha cidade, na verdade do país inteiro pelo que eu tô vendo Então não tinha nem como o ventilador ficar desligado Então me desculpem, mas vocês não me olham pra isso gente, o vídeo tá ótimo Então ó, presta atenção no vídeo que faço sucesso Hoje eu vim trazer a primeira booktag aqui do canal, tem que olhar pra cá, tem que aprender isso Eu vim trazer a primeira booktag aqui no canal, que é a booktag da quarentena criada pela maravilhosa booktv Se vocês não conhecem o canal dela, eu vou deixar aqui em cima Aqui em cima dos cards Eu sei, eu tô bem atrasada com essa booktag, mas vocês sabem que eu tive uma pausa aqui do canal Quando eu tava gravando o vídeo, ainda naquela época, era tudo enrolado Então agora que voltei, realmente voltei aqui no canal Então eu decidi que essa ia ser a minha primeira booktag, porque eu adorei as perguntas dela Então vamos começar Primeira pergunta Você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso nesse mundo até o último volume Então eu fiquei bem em dúvida no que livro escolher, mas eu escolhi um livro que me salvou Nas leituras desse ano, pra falar a verdade Que é Fazendo Meu Filme Eu tava assim, ler desde... Desde março, desde o início de março Tipo, eu tentei ler, eu tentei ler o quê? Por Lugares Incríveis, Para Todos os Garotos de Amei Eu sei que eu fiz aquela maratona literária também, mas vocês sabem que ela deu completamente errado Até hoje eu não terminei o livro que eu comecei nela Então gente, um fracasso, o vídeo até que ela não existe Mas se vocês não viram esse vídeo e quiserem ver um flop, o total vai estar aqui em cima do chat também Mas então um dia eu falei, não, eu vou voltar a ler E eu peguei esse livro aqui aleatoriamente E gente, eu li, sem ler, eu li 100 páginas em 2 horas Pra quem não estava, tipo, sem ler esse tempo todo, isso foi muito Então esse livro fala da história da Fanny Que é uma... uma... uma garota que gosta de filme Mora em Minas Gerais com os amigos dela e um amigo específico dela Eu só não vou falar muito porque... senão eu vou dar spoiler aqui Porque eu não sei falar sobre livro sem dar algum spoiler Mas gente, esse livro aqui tem... assim, tem os 4 livros principais Mas também tô fazendo o meu filme lá do B Tenho fazendo o meu filme em quadrinhos Tem a Minha Vida Fora de Série, que é tipo... é narrada pela Priscila Uma Vida das Amigas da Fanny Gente, vai te deixar preso sim, porque agora eu tô lendo o quarto livro Tem um, já li um, o dois, o três Agora eu tô lendo o quarto livro Até agora o dois é o meu favorito, porque fala de intercâmbio, gente Intercâmbio pra mim é um assunto que eu poderia... eu poderia passar o dia inteiro vendo vídeos Lendo coisas sobre intercâmbio Deus quiser, ainda vai ter vlog aqui no canal do meu intercâmbio pro Canadá Vamos ver só Segunda pergunta Hora de experimentar uma leitura diferente Indique um livro que te tirou da zona de conforto Pra essa pergunta eu escolhi A Pequena Caixa de Gwendy Que foi o primeiro livro do Stephen King que eu li Eu sei que é também a desse Richard Schismar Mas eu comprei ele na Bienal pela indicação de uma booktuber chamada Vitória Doce Também vou deixar... a gente tá cheio de cards aqui nesse vídeo Mas também vou deixar o canal dela aqui em cima nos cards Até ler esse livro eu praticamente só lia livro de romance, né? Até hoje eu leio muito livro de romance e a maioria na minha estante Então eu não sei exatamente no que se enquadra esse livro Não é terror, talvez é mistério, suspense, não sei Mas aqui vai ter a menininha chamada Gwendy E ela sempre passa por um caminho Então um dia ela encontra esse cara aqui que dá uma caixa pra ela E a partir disso, gente, vira uma loucura a vida dela A caixa dá uns chocolates doidos pra ela que faz ela se sentir satisfeita Um botão com cada nome de um continente É tipo um... Pronto número 3 Você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido Indique um livro do seu gênero favorito Meu gênero favorito todo mundo já sabe que é romance Então eu não preciso nem responder Então tem muitos livros que eu poderia colocar aqui Mas como eu nunca falei desse livro aqui no canal E eu gosto demais dele Eu escolhi O Verão que Mudou Minha Vida É trilogia Verão, né? Esse livro faz parte de uma trilogia Mas eu só li ele até agora Gente, ele é muito bom porque eu amo livro de verão Amo livro de praia Ainda mais pra ler no verão Eu acho que tipo... Esse livro aqui Eu li tipo a metade num dia E no dia seguinte eu acordei Eu vi que tava... Gente, eu sou laradíssima Aí eu fui me namorando da minha mãe Tava vendo tipo um ar quente Eu fiquei lendo lá Foi muito bom Então aqui fala sobre a Belly Uma menina de... Eu esqueci a idade dela nesse livro aqui Agora acho que é 17 Ela vai sempre pra uma casa de praia Da amiga da mãe dela Ela tem o Jeremiah e o Conrad E meio que ela sempre teve uma paixão pelo Conrad Só que ele sempre ignorava ela E aí praticamente vai mostrar um verão deles Só que claro que vai com você várias, várias coisas Quarta pergunta Esta é sua quarta leitura E você já está sentindo os primeiros sintomas da ressaca literária Indique um livro que vai te curar desse mal Então, eu poderia botar o Fazer no meu filme Como eu disse Ele tipo, eu tava muito tempo sem ler E ele quem me fez voltar a ler Mas como eu já indiquei ele Eu vou indicar Confissões de uma grota excluída, mal amada e um pouco dramática Assim, eu não li no momento que eu estava com ressaca literária Mas eu acredito que, gente Ele sirva muito bem pra isso Porque eu li ele num dia Eu até li até Rebouças Então é uma escrita muito rápida de ler Também tem uma diagramação muito boa Muito rápida Tem algumas receitas aqui no meio Porque combina com a história também Gente, aqui temos Belly Belly que é uma garota completamente surtada Me identifiquei Vai entrar numa escola nova E logo de cara vai fazer um grupo de amigos Que é considerado meio estranho, né? Porque é... Sabe aquele grupo, tipo Daqueles filmes americanos, sabe? Que vive sempre isolado Mas a amizade deles é linda Praticamente isso aqui E aí vai ter a vilãzinha Que é a namorada do garoto Que é a... Gente, eu esqueci o nome dela Porque é um nome muito diferente Mas ela é chamada STT E ela meio que gosta, né? Que ela acha bonitinho Então, tipo, é um clichê Mas é um clichê muito legal É bem humorado por causa da Thalita também Eu adoro esse livro Quinta pergunta O fim da ressaca chegou Seu diagnóstico de animação está mais forte do que nunca Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia Do início ao fim Bem como eu disse Eu também li o Confissões em... Em só um dia Mas... Nesse aqui eu vou indicar um Que, gente, sem dúvida Você vai ler rapidinho Cinderela Pop Gente, ele tem... Cento e... Cento e cinquenta e seis páginas Olha a fundura disso aqui É muito rápido de ler Gente, eu não sei se vocês gostam também Algumas pessoas eu sei que têm nervoso Mas eu amo essas capas molinhas Pra ler que fica, tipo O livro fica tudo jogado Eu adoro, não sei Mas essa é basicamente uma releitura Da ideia... Da história normal da Cinderela Que a gente sempre vê, sabe? Em filmes Sessão da tarde até que passa Esse Cinderela Pop, assim Mas esse é em formato de livro Então também é super legal E também tem filme, né? Que estreou com a Maísa Mas é... Esperado no livro Uma quarentena está em reta final E você precisa renovar sua animação na leitura Indique o livro 5 estrelas e favoritado Tudo e todas as coisas Eu acho que esse livro deveria ter muito mais reconhecimento Eu ganhei, tipo, de aniversário Eu nem conhecia, na verdade Eu nem conheci o filme, né? Porque essa aqui é a capa do filme Eu não conhecia... Nunca tinha ouvido ninguém falar Então, gente Eu comecei a ler, tipo, sem nenhum compromisso, sabe? Gente, ele é muito bom Também por causa da diagramação É muito rápido de ler, olha São coisas, tipo, vai ocupando as páginas E você vai passando Você vai vendo Daqui a pouco você acaba Aí tem os textos normais Mas também, tipo, quatro páginazinhas E uma escrita muito boa Enfim, esse livro aqui fala sobre a Mad Ela é uma garota que basicamente elástica tudo Então ela não pode sair de casa A única pessoa que... As únicas pessoas que podem frequentar a casa dela São a mãe e a enfermeira dela, Carla Tipo, ela vive uma vida isolada Numa bolha mesmo Só que um dia ela viu Uma mudança acontecendo na casa vizinha E aí viu o óleo E aí... Para fechar essa quarentena com chave de ouro Nada melhor que uma leitura impactante Indique um livro que superou suas expectativas Com toda certeza O Reino de Isália Porque, na verdade, eu já... Ele se lembra da Luísa Trigo, né? Que agora é Luli Trigo Eu já tinha lido meus 15 anos Que eu gostei, sabe? Eu nem me lembro da história mais Mas eu gostei muito do livro O problema foi que eu não gostei de ir na Porto ao Lado Eu fui na Bienal Comprei esse livro aqui Nem sabia que era da Luísa Trigo Depois eu fui ver Luli Trigo Esse nome é... Esse nome é estranho E eu já comecei como? Eu já comecei Não, isso vai ser aqui A Seleção de Madureira Esse livro é muito bom Não é um livro de princesinha É um livro de princesinha Porque a Zalia é uma princesa Mas não é um livro normal de princesa, sabe? É a conta de fada E a gente fala sobre corrupção Política Gente, é muito bom Basicamente a Zalia Ela é filha do rei, né? Mas o irmão dela é mais velho que ela Ou seja, ela é só uma princesa E ali que vai se tornar o rei Então ela vivia num... Qual é o nome daquelas escolas? Fechadas? Então aí do nada ela tava lá E recebeu a informação que o irmão morreu Então ela vai se tornar regente Aí começa todos os negócios Porque ela não morava no palácio Ela nunca lembrava como era o palácio Então até ela se acostumar com toda a vida de princesa, né? De regente agora E aí ela vai vendo o que acontece por trás do espanto Eu me lembro uma cena Eu tenho algumas marcações aqui Vou admirar a monarquia porque a nossa vida é perfeita Querem viver com a gente O que vai acontecer se nos verem tristes, preocupados? Não podemos jamais mostrar fraqueza Nada de abraçar o amiguinho Indique um amigo para responder a tag E se proteger dos mares do mundo Bem, todo mundo que quiser responder a tag Se fizer algum vídeo Comentem aqui embaixo Pra eu ver lá o vídeo de vocês Comentem alguma coisa E é isso Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Particularmente foi um vídeo que eu amei muito gravar Eu vou tentar trazer umas tags literárias aqui Deixe seu like Se ainda não é inscrito Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos Que gostam dos tags literários Eu sei que Eu sou uma pessoa que passa por isso Que eu quero compartilhar alguns livros de livro Que eu gosto Com meus amigos Mas ninguém gosta de ler Eu sei como é isso Se você tiver algum clube literário Sabe? Aqueles clubes de leitura conjunto Se você tiver mesmo um amigo Um grupinho que gosta de ler Compartilhe esse vídeo lá com eles Então é isso, gente Tchau 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 Tchau